E aí família Tricolor, sobre o patrocínio de sportsbet.io, estamos chegando aqui no primeiro pós-jogo do ano, 45.115 torcedores do São Paulo vieram nesse fim de noite de domingo, caiu um dilúvio antes do jogo, choveu fino aqui durante boa parte do jogo, mesmo assim, 45 mil pessoas vieram ver o São Paulo e... deixa eu só dar um recado antes pra vocês, gente, rapidinho. Daqui a pouco, 21h45, 9h45 da noite, o São Paulo joga pela Copinha, São Paulo e América. Como eu vou sair daqui correndo pra ir pra Jundiaí pra ver se tentar assistir o jogo, no vídeo de amanhã, meio-dia, a gente fala do jogo da Copinha e no vídeo da noite, das 8 da noite, e a gente vai reagir, vamos acompanhar junto os melhores momentos do jogo de hoje, do C0 a 0, que é a Live Mode, a empresa que faz o Campeonato Paulista, junto com a Federação Paulista, o Paulistão, a gente vai ter os direitos de novo das imagens dos jogos. Então, amanhã, no jogo do meio-dia, a gente analisa como é que foi a Copinha, que eu não sei se eu vou conseguir assistir o jogo todo, que eu vou ter que sair daqui voando, e no vídeo da noite, a gente faz meio-dia a Copinha e no vídeo da noite a gente analisa com os melhores momentos. Então, mais uma vez, você vai ver aqui os melhores momentos desse jogo do São Paulo, que saiu vaiado. São Paulo saiu vaiado. Na verdade, gente, acho que a gente tem que levar em consideração que é o primeiro jogo da temporada, você vê vários times sofrendo, aí o Santos ganhou no sufoco, o Corinthians perdeu, o Palmeiras empatou em casa. É lógico, é pré-temporada, quer dizer, começo de temporada, pré-temporada acabou, né? É começo de temporada, mas eu tenho certeza que você vai comentar aí, você vai concordar comigo, que o que preocupa é que a gente viu basicamente o mesmo time do ano passado, gente. O São Paulo fez um primeiro tempo bom, primeiro tempo bom não, primeiro tempo razoável, com muita disposição, quase 80% de posse de bola, com o rato caindo do lado direito, pedrinho do lado esquerdo, inversões de bola, não teve tanto aqueles toquinhos de lado, aquela coisa irritante. Mas aí no segundo tempo, quando o Rogério fez alterações aos 15 minutos, tirou o pedrinho. Então, dos jogadores contratados pelo São Paulo, dos 15 até os 36 minutos, só teve o rato de novidade, e o Rafael no gol que nem conta, mas então se vê, o mesmo treinador, os mesmos jogadores, é o mesmo futebol, gente, é o mesmo futebol. Então, dos 15 minutos do segundo tempo, pouquinho menos, até quase o final do jogo, a gente viu o mesmo time do ano passado, o mesmo time, que finalizou mais de 20 vezes e 4 acertou o gol. A gente viu falta de criatividade, a gente viu pouquíssimas jogadas individuais, a gente viu depois, no final do jogo, é muito emblemático. Você vê, eu tô aqui, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, as cadeiras estão aqui na frente, tá vendo? Dá pra ver as cadeiras aqui que o pessoal tava sentado? O pessoal, durante o jogo, assiste o jogo em pé aqui, é na frente do camarote da Spartans, assiste o jogo em pé, né, porque vai empolgando, torcendo. Faltando 5 minutos, nos acréscimos, um pouquinho antes, tava todo mundo sentado, porque o São Paulo não pressionou, não abafou o time do Ituano. Sabe quem tava com pressa? Os Gandulas. Então, você fica aqui, você vê, o Gandula corre bem na nossa frente aqui. A bola pra lateral, o Gandula repunha com uma velocidade maior que a do Lisieiro, maior que a do Ferranese, maior que a do Juan, maior... É isso. Então, eu acho, entendo a vaia do torcedor, que a gente espera, né, a gente espera que tenha... Ah, o Rogério Ceni falou na coletiva que ele não tem jogador de velocidade, já falou, na coletiva de sexta-feira que não trouxeram jogador de velocidade, que ele tá esperando ainda as três contratações, porque ele só pediu o Alain Franco e o Mendes, porque os outros eram oportunidades de negócio que ele não pediu. E mesmo assim, ele colocou os caras pra jogar, mas acho que de uma maneira errada. Você coloca o Galopo pra jogar aos 36 do segundo tempo, o cara não pegou na bola, ele não pegou na bola. Um cara desse precisa jogar desde o começo do jogo, pra ele sentir no jogo, sentir nas brechas, sentir nos espaços, sentir onde ele pode jogar. Você coloca o cara aos 36 do segundo tempo, com uma defesa com 11 atrás, isso aqui é que o cara resolva. E aí a gente tem mesmo, a gente não pode fugir disso, gente, problemas de talento no time, porque o Pablo Maia continua no time, o Nestor continua no time, o Wellington continua no time, o Igor Vinícius continua no time, o Rafinha continua no time. Então assim, vocês acham que de dezembro pra cá os caras viraram monstros, assim? Você acha que o Pablo Maia virou o Beckenbauer? Você acha que o Igor Vinícius virou o Cafu? O Wellington virou? É, são aqueles jogadores limitadíssimos. O ponto positivo, que eu acho que pelo menos eu tirei do primeiro tempo, porque no segundo tempo eu não vi isso. No primeiro tempo teve um pouco mais de, não vou dizer de pressa, mas um pouco mais de determinação pra construir mais rápido as jogadas. Então, no primeiro tempo, principalmente lá no comecinho do jogo, o time não marcou tanto com o olho, então tentava recuperar a bola do Ituano, conseguiu algumas recuperações com o Rato, com o Pedrinho. Pra mim o Rato melhor em campo, melhor em campo. Conseguiu algumas recuperações de bola, não conseguiu, não ficou marcando com o olho, porque o Ituano veio pra jogar todo na defesa. Mas, seguinte gente, se a gente pega um time que tem um pouquinho mais de capacidade de contra-ataque, o São Paulo teria perdido hoje. Eu contei aqui pelo menos três, quatro vezes que os jogadores do Ituano chegaram mano a mano, com o Ferraresi, com a Arboleda, e que não tiveram capacidade de articular uma jogada de ataque. Mas, sinceramente, com os mesmos jogadores que a gente viu no ano passado, basicamente os mesmos jogadores, com o mesmo treinador, a gente quer acreditar no futebol diferente, mas não vai ter futebol diferente, gente. Porque o treinador é o mesmo, o estilo de jogo do Rogério Senna é o mesmo, não tem meia de criação, o São Paulo não tem meia de criação, é impressionante. Teve em alguns momentos, sabe aquela hora que o Ferraresi toca pro Arboleda, que toca pro Ferraresi, que toca pro Hélito, que toca pro Ferraresi, que toca pro Arboleda? Você vê aqui no estádio, tem um buraco no meio de campo, um buraco no meio de campo. O Ferraresi toca pro Arboleda no meio de campo, aí tem um buraco, aí na frente tá o Nestor marcado, o Pablo Maia marcado, o Rato marcado, o Luciano marcado, todo mundo marcado. Então o São Paulo não tem esse jogador de articulação, não tem porque o Rogério não gosta. Não é que não tem no mercado, o Rogério não gosta desse tipo de jogador. O time do São Paulo não tem o meia que articula jogadas. O time do São Paulo é onde todo mundo arma, teoricamente. E pra mim, num time que todo mundo faz alguma coisa, ninguém faz. Então ninguém arma. O Nestor não arma, o Pablo Maia não arma, o Luciano péssimo hoje em campo, o Rato não é armador, o Pedrinho não é armador, o Caleri mais uma vez jogou sozinho. Claro, a gente tem aí, ele colocou o Galopo que não pegou na bola. Não deu nem tempo de pegar na bola, o Marcos Paulo igual, gente. Faltando 10 minutos, você coloca um jogador de velocidade, um articulador, um cara de meio de campo, pra pensar o jogo, faltando 10 minutos numa defesa com 11 atrás, e você quer que o cara resolva? Ele colocou o Igor Vinícius pra cruzar a bola na área. Na melhor chance do segundo tempo, o Igor Vinícius bateu pro gol, o goleiro defendeu agora no final. Então assim, mais de 30 cruzamentos, mais de 30 cruzamentos novamente com os laterais. Eu vi aqui, o Wellington pegava na bola, aqui na minha frente, pegava na bola, você olha pra área assim, tem ninguém na área, tá o Caleri sozinho no meio de quatro zagueiros. Aí o cara não vai cruzar, ele vira o corpo e toca a bola pra trás. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, o time não chuta de fora da área, continua e você vai e chuta e chuta, o cara toca pra trás. E aí, no segundo tempo, especialmente, acho que o primeiro tempo nem tanto. No segundo tempo, principalmente, a gente viu o mesmo São Paulo de sempre, de toquinho de bola pra trás, time lento, um time sem jogada individual, um time sem drible, um time que a bola ia pras beiradas e cruzamento na área. Então assim, gente, a gente tem esperança? Não sei, sinceramente, não sei. Pela entrevista que o Rogério Denne deu na sexta-feira, não sei se eu tenho mais esperança. Eu tava mais empolgado, mas depois que ele fala que ele não tem jogador de velocidade, que ele fala que ele tá esperando ainda um jogador de força pra fazer transição rápida. Quando ele fala que dos reforços, o Sérgio só viu dois, o Mendes e o Alan Franco, o resto foi pro andar de mercado. Eu fiquei empolgado no começo do primeiro tempo pela vibração do time, isso me deixou feliz. Só que agora, no final do jogo, com o Gandula sendo mais rápido que os jogadores do São Paulo, é desesperador. Queria muito que você desse a sua opinião aí. Deve uma homenagem pro Pelé, o neto do Pelé, se não me engano, deu o pontapé inicial, tava aqui no Morumbi, e camisa do São Paulo com uma homenagem ao Pelé. E 45 mil pessoas que saíram daqui frustradas, mais uma vez frustradas. Tá certo, é o primeiro jogo, tá todo mundo ainda buscando a melhor forma física, não tem... Entendo tudo isso, não tô... A gente precisa levar isso em consideração, não dá pra esquecer isso. É o primeiro jogo, tá todo mundo sofrendo também. Só que, no segundo tempo, quando ele tirou o Pedrinho e só o Wellington Rato tava dos reforços, aquele mesmo time que eu vi do ano passado com os mesmos jogadores, com as mesmas alterações, com o mesmo treinador, eu seria louco se eu esperasse alguma coisa diferente na gente. Não é definição de loucura, não é essa? Se esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa? É isso. Não mudou o treinador, não mudaram os jogadores, a gente viu exatamente a mesma coisa que a gente viu durante todo o ano passado, que o Rogério Ceni disse que não foi um ano ruim pra ele. Porque na cultura do futebol brasileiro, palavras do Rogério Ceni, não ganhou, não foi campeão é uma merda, mas, desculpa o termo, mas, felizmente é isso. Vamos dar as notas de cada um aqui. Eu separei lance a lance aqui, mas não teve nenhuma chance clara de gol. O goleiro de Toro não fez nenhuma defesa espetacular, não teve finalizações horríveis, não teve bola espanada e que cruza, passa na frente do atacante, de cabeceia de cucuruta, o zagueiro pega de joanete e manda a bola por cima. Realmente um jogo muito... Eu fiquei frustrado, me desapontei, mesmo sabendo que é o primeiro jogo do ano. Vamos lá, pras notas de cada um. Rafael, gente, o Rafael não foi exigido, foram duas bolas no gol ali, bolas fáceis, ele pegou fácil. Teve uma bola que ele saiu com o pé, que ele ficou numa situação apertada, ele tocou a bola pra lateral. Melhor assim, melhor assim, não quer inventar e dar a bola no pé do adversário. Então, nota 6, pro Rafael não posso dar uma nota maior. Os dois zagueiros, o Ferraresi firme, né? O Ferraresi continua dando os lançamentos, gente, é um articulador de São Paulo e o Ferraresi. Em alguns momentos é o Ferraresi que faz as viradas de jogo. Segura atrás. Pegou uns mano a mano ali que me deixou assustado. Nota 7 pro Ferraresi. Foi muito bom ver o Arboleda voltar. A última partida do Arboleda, eu tava aqui no Morumbi, no dia 23 de junho do ano passado, a gente tá em janeiro. Então foi muito bom ver o Arboleda de volta, sólido, ganhando as bolas por alto. Mas no mano a mano ali também, se fossem jogadores mais capacitados, eu não sei não. Mas aí é culpa não é do Arboleda, culpa é do sistema defensivo, que mais uma vez só tem um jogador de marcação que é o Pablo Maia. O Pablo Maia. Então nota 7, 7 e meio para o Arboleda. Os laterais. O Rafinha, o Rafinha aqui não apoia, não marca, um jogador inútil, inútil. Faz aquela saída de 3, nota 5 pro Rafinha. E o Wellington, o Wellington teve uma hora que ele até reclamou aqui, que ele pegou a bola, não tem ninguém, ninguém se aproximou, ninguém passou, ninguém... Tem três caras, tem um marcador, o outro, o outro. Ou ele cruza a bola de qualquer jeito na área como ele fez em alguns momentos, ou ele toca a bola pra trás, não tem opção. Nota 5,5 pro Wellington. O Pablo Maia, o Pablo Maia, gente, a gente espera ter um bom jogador, não é um jogador ruim, não é um novo garoto ainda, mas a gente espera que ele seja o protagonista, ele não é protagonista de nada, o Pablo Maia. Ele não pode ser o cara, o cérebro da parte de trás do meio de campo, o cara que vai marcar, que vai distribuir, que vai sair jogando. Não é o Pablo Maia. Ele não tem nem... não tem capacidade ainda pra isso, pode até ser que tenha, mas não é característica dele. O Pablo Maia não é um craque, o Pablo Maia não é um jogador pronto, formado, experiente. Não é, ele não é. Eu não sei se o Mendes vai fazer essa função aí, porque o Rogério Sene diz que quer ver o Mendes mais pra frente. Não sei, sinceramente não sei. Nota 5, 5,5 pro Pablo Maia. O Nestor é a mesma coisa, gente, o Nestor é a mesma coisa. Você não pode jogar nas costas do Rodrigo Nestor que ele seja o protagonista armador, articulador do São Paulo. Porque ele não é. É o mesmo caso do Pablo Maia, só que do meio campo pra frente. Ele não tem capacidade ainda de fazer isso. Ele não tem capacidade. Então ele tá de costa pro gol, pro gol. Ele recebe a bola do Arboleda, ele toca pro Arboleda de novo. Sabe aquele passe inútil, que não serve pra nada? Ele foi participativo, porque ele pega muito na bola, ele participa muito do jogo. Pelo menos hoje, no jogo de hoje, o Nestor não se escondeu. Mas ele não é o cara. Não é o cara que vai, nossa, vamos jogar o Nestor é o grande protagonista do meio campo do São Paulo. Não dá, né, gente? Não é questão de pegar no pé. Não dá pra ser o Nestor o protagonista. Pra mim, Pedrinho senti um pouco. Fui mal, Pedrinho. Fez um primeiro tempo razoável. No segundo, se atrapalhou com a bola. Vou deixar sem nota. Vou preservar o Pedrinho. O Rato, pra mim, é o melhor em campo. Com um minuto, dois minutos, ele fez uma jogada pela ponta direita e depois tenta na esquerda, tenta na direita, tenta... Não tem uma posição no segundo tempo, ele caiu muito de produção. Mas pra mim foi o destaque do São Paulo. Ela tá seis e meio, sete e meio. Vai pro Rato. Luciano, zero. Horroroso. Errou tudo que tentou. E não adianta, né? Não é porque ele joga com a camisa 10, que ele vai ser o camisa 10 do São Paulo. O articulador camisa 10. Ele tá fazendo a mesma função que ele fez sempre. Quando ele joga mal, ele não pega na bola, não finaliza, tá impedido, faz falta. Horroroso. Pior em campo. E o Caleri continua sendo o mesmo coitado do Caleri de sempre. Se a bola não sobrar ali, não bater a cabeça de um, a orelha de outro sobrar pra ele, ele não vai fazer gol. Ele vai ter muita dificuldade. Porque o São Paulo não tem ninguém pra tocar, pra tabelar. Dos caras que entraram, o Ido Vinson é o melhor, porque ele entrou com essa função. Entrou aos 15 minutos com essa função, de ir pra linha de fundo e cruzar. O cruzado é intermediário. Ele fez 300 cruzamentos. E na hora que ele podia ter cruzado, ele bateu pro gol. Bateu bem, pro gol. O goleiro defendeu. Dos que entraram, ele foi o melhorzinho. Foi mal, mas foi o melhorzinho. Tudo sem nota. O que mais? O Galopo. O Galopo não pegou na bola, gente, porque não dá tempo de pegar na bola. O Juan pega a bola aqui, também toca pra trás. Pega a bola na esquerda, toca pra trás, porque também não tem personalidade. Ele tem tal drible, tem tal jogada, tem tal finalização. Não tem. O Marcos Paulo também pegou uma vez na bola, sofreu falta. Então, é muito difícil, gente. É muito difícil. E o Lisiero, o Lisiero deu um pique aqui que eu até assustei. Falei, vai ter um infarto aqui. Ele viu correndo lá do... O lado que ele entrou, bateu um escanteio, não deu nem sem nota. Não deu nem pra ver o Lisiero jogar. Mas o Gandula tava com mais pressa que ele. Então... E o Rogério Sene, gente? É o Rogério Sene do ano passado. Ele não melhorou pra caramba. Ele não descobriu um jeito novo de fazer o São Paulo jogar. Ele não vai... Não usou as peças que ele tinha. Até porque ele nem tem tanta peça assim. Mas é o mesmo esquema de jogo do Rogério Sene. Na entrevista coletiva, provavelmente ele vai falar que ele não tem jogado de velocidade. Vai falar que o São Paulo criou muito. Que teve uma posse de bola absurda. Que não sei o que. Zero a zero. Frustrante. E o time sai vaiado do primeiro jogo do Campeonato Paulista. Então a gente se encontra amanhã, meio-dia, analisando a copinha. Eu vou correr pra Jundiaí. Já são nove horas. Dificilmente eu vou conseguir ver o primeiro tempo. Mas a gente faz um vídeo analisando, que eu quero principalmente sobre o resultado. Vamos ver se o São Paulo passa. Vários clubes grandes caindo aí da copinha. E amanhã, meio-dia, a gente faz, amanhã, oito da noite, um react com os melhores momentos, com imagens do jogo, no empate, São Paulo zero e toalho zero. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia de todo mundo. Foi legal voltar pro Morumbi, fazer desde dezembro que eu não vinha. A gente tava com saudade, mas frustrante. Primeiro jogo, beleza. Mas, mesmo assim, eu me esperava mais. Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, participe, concorra à camisa do São Paulo, da presidente da São Paulo, amanhã, do Alphashop. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, meio-dia. Forte abraço.